Hoje eu resolvi Fui pra o bar pra esquecer ela O garçom traga mais uma Mais duas e mais três Vou beber pensando nela Hoje está fazendo um mês E ela me deixou Estou sofrendo, estou jogado Me sentindo abandonado Correndo de amor Eu tô bebendo, eu tô largado Só sei que hoje eu me acabo Eu sei que vai ser ruim pra mim Mas hoje estou assim Estou bebendo o meu fracasso Eu tô bebendo, eu tô largado Só sei que hoje eu me acabo Eu sei que vai ser ruim pra mim Mas é que hoje estou assim Estou bebendo o meu fracasso Hoje está fazendo um mês Que ela me deixou Estou sofrendo, estou largado Me sentindo abandonado Me sentindo abandonado Morrendo de amor Eu tô bebendo, eu tô largado Só sei que hoje eu me acabo Eu sei que vai ser ruim pra mim Eu sei que vai ser ruim pra mim Mas é que hoje estou assim Estou bebendo o meu fracasso Eu tô bebendo, eu tô largado Só sei que hoje eu me acabo Eu sei que vai ser ruim pra mim Mas é que hoje estou assim Estou bebendo o meu fracasso Eita, Nido Eu tô bebendo o meu fracasso 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 Eu tô bebendo o meu fracasso